O jovem não está nem aí, ele está totalmente fora do que está acontecendo. Não é preocupação dele, ele não entende que isso é responsabilidade dele. Então isso é um papel de, acho que como todo mundo, como sociedade, mas um papel grande é isso. Antigamente o jovem, principalmente a gente sentava para jantar à noite com os nossos pais, assistia ao jornal que passava à noite, entendia um pouco, tinha responsabilidade, tinha um pouco dessa conversa. Outro dia, possivelmente hoje, isso acontece, mas talvez com uma regularidade menor, e o jovem está muito mais conectado com amigos, com internet, e o governo não está lá. Então quando você não está num lugar que você deveria estar, esse lugar não está vazio, alguém está ocupando esse espaço. Então o governo, ele realmente, seja o governo ou o meio político, ele deveria usar isso de uma forma mais educacional, deveria estar isso mais presente, deveria estar usando isso como uma forma de civilização mesmo. Que é aquela coisa que a gente está falando de estar atualizado no tempo. Hoje, o digital faz parte do dia a dia das pessoas. Então hoje, como que eu vou utilizar o digital para manter a democracia? Para as pessoas estarem cientes da responsabilidade que elas têm no dia a dia? A gente não pode terceirizar os problemas, né? Ah, esse é o problema do governo, o governo tem que resolver, ou... Não, a gente como cidadão, a gente tem que ter nossa responsabilidade também, mas isso eu acho que está pouco claro e o governo usa muito mal os meios digitais para comunicar isso, para inserir as pessoas dentro do digital.